Olá pessoal, bom dia pra todo mundo aí. Boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu me chamo Marcos, sou proprietário da oficina Marcos K Injeção Eletrônica, tá? Especializado aí nos carros da marca Renault e Nissan, tá? Você tem um Renault, você tem um Nissan, você tá no lugar certo. Vou pedir pra você, já de imediato, tá? Deixar um like pra gente, se inscrever no canal, acionar o sininho com as notificações, ó. Mão tá suja de graça, entendeu? Da forma que a gente gosta de trabalhar aqui. Esse carro aqui, tá? Esse carro aqui chegou pra gente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Essa bobina de ignição, olha como é que ela está. Consegue ver aí? Eu vou dar uma limpeza nessa câmera aqui, pra mostrar melhor pra vocês. Estamos com vários carros da Renault aqui, já saiu alguns também, já saiu dois carros da Renault também aqui. Vou mostrar pra vocês os carros que estão aqui e os problemas que tem esses carros aqui, tá? E qual é a solução de cada um. Nós estamos com ali, o Vinícius Juan tá fazendo ali um diagnóstico naquele Loga. Nós estamos aqui com esse daqui, que é um Renault Sandero, tá? Esse carro foi feito um diagnóstico. Esse carro também vai pro nosso canal, vai subir o vídeo dele. Nosso canal aqui, ó. Marcos Caridinhação Eletrônica. Vai subir o vídeo desse carro aqui, ó. Do nosso canal, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é o nosso dia a dia, tá? A gente tá mostrando pra vocês o diagnóstico, o dia a dia da nossa oficina. Como é que funciona, como é que a gente trabalha com nicho. Lichado, né? Só com a marca Renault. Então, hoje, pra você agendar um serviço com a gente, você tem que ter um carro Nissan ou um carro Renault. Ah, Marcos, mas eu tô vendo aqui no canal que tem várias montadoras aí. Você trabalha com várias montadoras. Sim, trabalhávamos. A partir desse ano, 2024, nichado. Nissan e Renault. Ó, nossa oficina, ela é, olha lá, especializada. Tem um lá fora, tem esse aqui. Tem esse Logan aqui e tem mais um lá fora. Então, assim, a gente trabalha nichado só com a marca Nissan e Renault. Deixa eu dar uma limpeza na câmera aqui. Ficar melhor a imagem aqui, ó. Pra gente poder fazer a filmagem pra pena pra você. Esse carro aqui, pessoal, vamos lá. Tá com a válvula rachada. As válvulas estão deformadas, rachadas, devido ao uso excessivo de GNV, tá? Então, a gente já vai mandar esse carro lá pro Mago Renault, que é o nosso parceiro aqui na nossa oficina, Mago Renault, pra tá fazendo, retirando o cabeçote e trocando a série de válvula. O que que são as válvulas desse carro? A gente sempre orienta o nosso cliente a usar também o combustível, não só o GNV, mas também o combustível líquido. A válvula é essa peça aqui, ó. Tá? Essa peça aqui chama válvula. Geralmente, ela quebra, ela racha essa ponta aqui, ó. Dá uma rachadura aqui ou quebra, deforma essa ponta dela aqui, ó. Aqui, ó. Ela deforma essa pontinha aqui, fazendo que ela não vede, tá? Ela não vai vetar lá, tá? Na sede lá. E com isso, quando o pistão subir pra comprimir ar, centelha e combustível, o que que vai acontecer? Não vai ter a queima de combustível ali na... É... Dentro da câmara de combustão do carro. Esse daqui, tá? Esse daqui, ó, é um... É um inscrito no nosso canal aqui no YouTube também, aqui, ó. Na nossa plataforma aqui. Esse chegou com defeito de falhamento. Você vê que o motor, ó, vou aproximar aqui, ó. O motor tá falhando um pouquinho, tá vendo, ó. Tá tremendo, ó. Muito. Vou aproximar aqui pra você ter uma noção, ó. Ó, ó. Não sou eu que tô tremendo não, tá, pessoal? Ó. O carro tá com uma leve, tá? Uma leve vibração. É normal esse carro que tá inserindo vibrar? Sim, é normal. Porém, não é normal ele vibrar desse jeito aqui, tá, pessoal? Então, o que que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo que a gente vai fazer? É... Pelo osciloscópio, tá? É tudo ao vivo aqui hoje. Pelo osciloscópio, nós pegamos... Aqui tá o nosso scanner, mas nós trabalhamos também com osciloscópio aqui, ó. Com esse osciloscópio aqui, nós pegamos uma falha, tá? Na ignição, ou seja, a vela de ignição do carro tá com problema. Não é a bobina. E sim a vela de ignição do carro tá apresentando problema. Você nota que o carro tá ligado ali. E aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó. A pressão do coletor, 470, ela vai de 280 a 430, tá? A 420. Tá com 475. Então, tá alterado devido não estar queimando de forma correta. Então, a gente já tá pedindo pro cliente aí providenciar um joguinho de vela pra gente pôr naquele carro lá, tá? E esse aqui? Esse aqui, esse Logan aqui, ó. Renault Logan 1.68V. Eu mostrei pra vocês que a bobina de ignição, ó. O primário da bobina de ignição aqui, ó. Já era, tá? Tá ruim o primário da bobina de ignição. Como é que tá os cabos desse carro? Tudo sem resistência, pessoal. Tá vendo essa parte branca aqui dele, ó? Deixa eu ver o seu enquadro melhor aqui pra vocês verem. Eu vou virar a câmera aqui e vai ficar melhor, pessoal. Vou virar a câmera aqui pra ficar melhor pra vocês, tá? Aqui, ó. Viramos a câmera aqui. Olha só. Tá vendo essas partes brancas aqui? Ó. É fuga de corrente, ou seja, fuga de centelho, ó. A centelha, ela tenta procurar uma forma porque as velas estão todas ruins também, tá? Olha os cabos como é que estão. Então, quando a pessoa ignora a ignição do carro, acaba estourando o primário da bobina. Olha aqui, ó. O que que aconteceu? Rachou a bobina aqui. Então, o carro falha muito. E aqui as velas de ignição já acabou a vida útil dela, pessoal. Olha, não deixa chegar esse ponto aqui, ó. Olha lá. Acabou. Isso aqui é alto. Vai chegar a 9. Eu vou comparar pra vocês, ó. Olha lá. Acabou a vida útil, ó. É uma vela de ignição. Praticamente 100% gasta. Olha isso. Não tem nem eletrodo mais essa vela. Uma vela normal, um exemplo. Eu vou pegar uma vela ruim aqui de um outro carro que nós trocamos. Aqui, ó. Vou pegar uma vela ruim de um outro carro que nós trocamos. Qualquer vela aqui. Deixa eu ver se eu acho uma por aqui. Pra gente poder mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho em alguma bancada dessa uma vela. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Uma vela quebrada. Essa aqui tá rachada, tá vendo? Mas olha aqui que legal, ó. Olha aqui. Vou botar essa parte branca que vai ficar melhor. Olha lá. Olha a altura do eletrodo, ó. É alto, pessoal. Aquela lá não tem isso. Tá? Então, aquela não tem isso. Então, assim, a gente tá com uma ignição totalmente comprometida. Cabo, vela, bobina, sem manutenção. Corpo de borboleta. Vou virar a câmera e vou te mostrar aqui, ó. Olha o corpo de borboleta desse carro como é que tá, pessoal. Sujo demais, ó. Olha a parte de baixo dele. Consegue ver aí, ó? Olha a sujeira que tá na parte de baixo. Tem que limpar. E o pior, pessoal, olha o chicote do corpo de borboleta. Eu vou dar um zoom aqui e quero que vocês vejam. Vou deixar assim, ó. Quero que vocês vejam isso aqui, ó. Vou ligar aqui a lanterna. Olha isso aqui. Olha o maior defeito. Chicote cortado, ó lá. Quebrado o chicote, ó. Viu ali? Quebrado. Olha o cobre do chicote aparecendo. Então, quando chove, entra água ali, ó. Mistura aqui, ó. Aqui, ó. Mistura aqui, ó. Os dois fios aqui. A água, ela fecha um curto. E aí o corpo de borboleta não passa a informação que precisa, tá? Pra poder abrir. A central de injeção eletrônica não abre o corpo de borboleta devido a esse problema aí. Tá bom? Então, a luz de injeção acende. A luz de injeção acende por conta disso. Entendeu? Então, assim, esse vai ser feito uma manutenção no chicote, corpo de borboleta, válvula rejetora e também uma troca geral da ignição desse carro. Então, vai ser um serviço bem grande nesse carro aqui, beleza? O Vinícius já tá fazendo o diagnóstico no outro. Então, é assim. Se você tem um Renault, a gente sempre fala isso. Se você tem um Renault, pessoal, não fica mais sofrendo. Chega de sofrimento, tá? Marca com a gente aqui, ó. Somos líder. Somos líder de diagnóstico aqui no estado do Rio de Janeiro. Onde fica a sua oficina, Marcos? Você tá vendo esse vídeo aí? A gente são especializados na área da Renault, tá? Você vai ver lá o nosso bandeirão da França, lá, ó. Os carros franceses é com a gente. Você tem um Nissan, tá? Que é um carro japonês. Se você tem aí também um Renault, tá? É só falar com a gente. Você vai mandar um zap pra gente no 21-992-0511-45. Fala com a gente. Agenda com a gente. Traz seu carro, tá? Aqui, ó. Três diagnósticos. Três problemas diferentes. Problema de ignição nesse pretinho. Esse aqui é cabeçote. E o outro é uma manutenção geral, inclusive o chicote do carro. Gostou desse vídeo? Deixe um like. Se inscreva no canal. Aqui no cantinho você vai acionar o sininho com todas as notificações, tá? Muito obrigado a todos pelos likes. Obrigado pelo compartilhamento. Você tem um Renault? Mais uma vez. Marcos K. Injeção eletrônica, tá? A gente vai resolver o problema do seu carro aí com 100% assertivo. Tá bom? Bel forroxo. Baixada Fluminense. Rio de Janeiro. Quer fazer um serviço top aí? Marcos K. Injeção eletrônica. Deus abençoe a todos aí. Não leve o seu carro em qualquer lugar. Vem pra cá. Vem pra Marcos K. Tchau.